Cê dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino Nosso som é mostro e você vai gostar Eu sei que tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você rola pra mim Cê dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer, só eu e você Vai dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai empolgar Vai dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai empolgar Cê dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer, só eu e você Vai dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai empolgar Vai dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai empolgar É, DJ Júlio Salles Toma no esperto, porra Nosso sonho é assim, você vai gostar Eu sei que tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você rola pra mim Cê dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer, só eu e você Vai dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai empolgar Vai dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai empolgar Vai dança assim pra mim, se joga no passinho Vai dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai empolgar Vai dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai empolgar É, DJ Júlio Salles Toma no esperto, porra